Começa agora o programa Dilma Presidente, para o Brasil seguir mudando. Todos os dias a cena se repete no centro de São Paulo. Centenas de jovens, adultos e até crianças se reúnem para consumir crack. O problema existe há anos, mas nem a prefeitura nem o governo de São Paulo conseguiram até hoje encontrar uma solução. A Cracolândia prova. Enfrentar o problema das drogas e da violência não é fácil. Não existem fórmulas mágicas. Mas com planejamento e trabalho, Dilma quer reverter essa situação. Minha visão do problema da segurança e das drogas é muito clara. Para avançar é preciso articular cada vez mais programas de segurança e programas sociais. Investir tanto na repressão como na prevenção. Foi com esse objetivo que nosso governo criou o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Ele está abrindo um excelente caminho no combate às drogas e à violência. E nos ajudando a fazer do Brasil um país melhor e mais seguro. Criado em 2007, o PRONASSE articula governo federal, estados e municípios em torno de ações que incluem a capacitação de policiais, o investimento em policiamento comunitário, o envolvimento da população em ações preventivas, o apoio a jovens à beira da criminalidade e a transformação de áreas de risco em territórios da paz. Hoje, o programa está presente em 174 municípios de todo o Brasil e os resultados são animadores. Um Brasil que você precisa conhecer. Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Aqui, o PRONASSE investiu em câmeras de monitoramento e na formação de policiais. Desde então, os índices de violência na quarta maior cidade do Rio Grande do Sul começaram a cair. Nesses primeiros seis meses de implantação do programa, nós estamos com uma queda de 25% dos homicídios, sendo que no território da paz, os homicídios já reduziram em torno de 60%. No bairro de Guajuviras, um dos maiores de Canoas, o PRONASSE chegou com as Mulheres da Paz, um programa que forma líderes comunitárias para atuar como pacificadoras nos seus bairros. Elas dialogam com os moradores, buscando solucionar problemas envolvendo desde a violência doméstica até o uso de drogas. Nós vamos na periferia, nós vamos caminhar, nós vamos procurar o problema. E vamos juntas tentar amenizar e com certeza terminar muito esse problema. A massoterapeuta Eronita Nunes é uma das Mulheres da Paz de Guajuviras. Ela encontrou no grupo a força que buscava quando seu filho mais velho se viciou no crack. Se existisse Mulheres da Paz ou outros projetos, né, que possa se reunir ali, explicar e pedir ajuda para socorrer esses jovens, sabe? Porque se não, se existisse antes, talvez tivesse salvado o meu filho. Eu vim a Canoas para dizer a Dona Eronita e as mães de todo o Brasil que mantenham a fé. Caso eu seja eleita, meu governo vai apoiar fortemente programas como Mulheres da Paz. Vamos lutar sem trégua contra as drogas. Existe uma campanha que diz crack nem pensar, né? Tem. Só que pra nós, crack é pensar. A gente pensa muito nisso. E o que nós estamos fazendo com isso? Agora estamos juntando agorizadas adolescentes, mostrando algo diferente, que eles têm oportunidade. Sem dúvida, se você tiver como atrair o jovem para outras atividades, até para voltar a estudar, para ter uma prática esportiva, você melhora. E impede que ele se torne mais vulnerável ao crack, sem sombra de dúvida. Talvez só as mulheres e as mães tenham essa força, porque a mãe vai até o fim para salvar seu filho. Com certeza. Toda mãe faz isso. A mãe, eu acredito, pelo exemplo da minha mãe, que ela passaria fome, mas não deixaria nós. A gente está sempre querendo pegar... Cuidado, agrava, né? É, proteger. Outra coisa também, o governo federal tem de garantir que haja uma quantidade importante de clínica especializada. Tem de garantir que haja internamento. A gente vai também, através do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, é policiamento da fronteira brasileira, porque é por onde ela entra. É verdade. As mulheres da paz sabem, elas podem contar com Dilma. O crack é um crime contra as pessoas, contra a juventude e contra o Brasil. Para vencê-lo, precisamos de três coisas. Autoridade, carinho e apoio. Apoio para impedir que mais jovens caiam nessa armadilha. Carinho para cuidar dos que precisam se libertar do vício. Autoridade para combater e derrotar os traficantes. Nós, brasileiras e brasileiros, vamos vencer essa luta. E nós, mães brasileiras, vamos estar na linha de frente. Além de estimular ações como a das Mulheres da Paz, o PRONASCE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, também aposta fortemente no novo modelo de policiamento. Um modelo baseado nas UPPs, as unidades de polícia pacificadora, que mudaram o dia a dia em muitos morros cariocas. A boa política de segurança é aquela que combina combate direto ao crime com as ações sociais. É o que estamos vendo nas maiores comunidades do Rio de Janeiro, como a Rocinha e o Morro Santa Marta. Investimos em ações de policiamento com as UPPs e em obras de habitação, saúde, cultura, esporte e lazer. Com isso, criamos uma nova perspectiva de vida para milhares de pessoas, especialmente para os jovens. É esse o caminho que vamos continuar seguindo. O que Dilma diz é comprovado pela realidade. Com as UPPs, a polícia militar instalou bases fixas em 12 comunidades cariocas. 4 na Zona Sul, 5 na Zona Norte, 2 na Zona Oeste e 1 na região da Central do Brasil. Todos esses locais se viram livres dos traficantes e a população ganhou uma nova vida. Agora, então, deve ter que ir e vir. A gente não tinha isso. Muitas das vezes a gente tinha que dormir debaixo da cama, porque era tiro para todo lado. Hoje você tem essa liberdade, você tem essa segurança. E a UPP trouxe essa segurança à comunidade. As obras do PAC também contribuíram para mudar o dia a dia de moradores de vários morros cariocas. Muitos recuperaram uma dignidade que parecia perdida. Antes eu tinha vergonha de dizer que morava em Manguinhos. Hoje eu já tenho prazer em dizer que sou morador do complexo de Manguinhos. Para outros, os empregos gerados pelas obras do PAC representaram a porta de saída do mundo das drogas. Hoje é só maravilha. Hoje eu posso estar no meio de qualquer um, qualquer uma pessoa. Porque eu também sou trabalhador. Antes eu não podia estar. Eu mesmo me sentia acuado. Agora não. Agora eu posso... Se eu quiser ir para a Barra da Tijuca, eu vou ir. Porque lá tem trabalhador. Eu também sou trabalhador. Antes não. Antes não era um trabalhador. Hoje eu sou. Mudou, mudou, mudou aqui. O nosso governo mudou o Brasil, mas ainda há muito a ser feito. Na área de segurança, vamos ampliar todas as ações do Pronace, incluindo a Bolsa Formação de Policiais e o programa Mulheres da Paz. Aumentaremos os investimentos no tratamento e na recuperação de dependentes de drogas. Continuaremos a fortalecer a Polícia Federal e ampliaremos o controle das fronteiras. Para isso, compraremos mais 10 aeronaves não tripuladas para rastrear as ações criminosas. Seguiremos articulando ações de repressão, prevenção e inclusão social no combate ao crack e às outras drogas. É assim que o Brasil vai seguir mudando. Dilma foi a primeira mulher a ser secretária de Finanças de Porto Alegre e secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. Foi a primeira mulher a ser ministra de Minas e Energia e a presidir o Conselho de Administração da Petrobras. E graças a sua competência, se tornou a primeira mulher a ser ministra-chefe da Casa Civil, o cargo mais importante do governo depois do presidente. Quem tem uma biografia dessas, tem tudo para ser a primeira presidente do Brasil. Era uma vez um país que não investia na sua Polícia Federal. Hoje, isso é página virada. Com Lula e Dilma, a Polícia Federal ampliou o seu efetivo em 51%, recuperou a sua credibilidade e hoje é uma força que orgulha todos os brasileiros. É o começo de uma nova história para o Brasil. O importante nessa questão das drogas e da violência é ter a clareza que estamos buscando um novo caminho. Um caminho que articula repressão, prevenção e inclusão social. Esse novo caminho é baseado na experiência que adquirimos no governo Lula. Afinal, um governo que promoveu a melhor distribuição de renda da nossa história, que retirou 24 milhões de brasileiros da linha da pobreza e quebrou todos os recordes na geração de empregos, é um governo que tem rumo e objetivos muito claros. Vamos seguir por aí para conduzir o Brasil rumo a um futuro cheio de paz e prosperidade. Dilma continua crescendo e se as eleições fossem hoje, venceria já no primeiro turno. Veja a pesquisa data-folha divulgada hoje. Serra tinha 30, caiu para 29 e agora caiu para 28. Dilma tinha 47, foi para 49 e agora alcançou 50. 22 pontos de vantagem. E quero dizer para vocês que votando nela é a mesma coisa que está votando em mim. É a mesma coisa. A Dilma é a mais experiente hoje. Ela é a mais indicada hoje e o Nuno acertou. Tem que dar continuidade. Confio na Dilma, vou votar nela. O nosso adversário bateu tanto nela hoje à noite que ela passou 12 pontos na pesquisa informática. Cresce a certeza e Dilma é presidente para o Brasil seguir mudando.